Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like, se inscreve no canal aí, ó, tamo aí, ó, quebrada diferente naquela competição, ó, Nino Marreco tá erguendo com a minha linha aí, ó, vamos ver se ele vai dar um rel em alguém agora e aí Nino? que prezeiro, tá com a minha linha, hein, tá com a minha linha, hein aí Nino, já vai deixar o peixinho te levantar aí? Tchau Nino vai, joga logo nesse camichorra aí, tio, tchau Nino, não vai levantar não e aí Nino? pegou ele? rapaziada, o Nino tá desesperado ali, ó pega o cara aí, fi oxe, é, não pode esquecer, né oi você que sabe, pai, tá ligado quer vir já, pode vir, o pai tá online já limpa o caminho aí pra ele, limpa o caminho aí pra ele eu vou limpar o caminho aqui pra você, ó ô, chininho, o que você tá fazendo, louco? o que você tá fazendo, doido? ó, o que você tá fazendo, mano? aí, ó, o azul subindo em você, ó, tchau tchau Nino tchau Nino ficou com dó tchau Nino ô, você mostra demais aí tchau Nino ô, o que que você fez aí, véi? ô Du entregou a pipa pro cara, entregou aí entregou, ó lá só pegar lá entregou o pipa, rapaziada entregou bonito ó, buscando lá, ó cruz lá embaixo, lá, rapaziada não, esse é do Israel, pô Israel, Israel pipas aí, rapaziada ó, representando aí, ó olha o pipinha, cabuloso pipinha tá bom pra caralho você é louco, esse pipinha é show de bola Israel pipas, daquele jeito, ó olha aqui no bangalô aqui, ó linhas danger, ó já finalizamos uma roca já só branquinha agora vou deixar aí, ó o Instagram dos caras aí pedir pros caras aceitarem vocês aí só pedir lá, rapaziada daquele jeito ó, os pipa aí, ó frenético chepegos ali, ó correndo atrás o vento tá fraco ainda, pô e aí, nino só fazendo estirante, velho hoje tá complicado mas também, quantos que eu cortei também? um você merece cortou um, nino você tomou um relo muito feio agora, velho rapaziada, ó tem um campo aqui, ó tá aquele jeito, ó olha essa visão aqui, ó aí, ó essa quebrada aí, ó Ribeirão Pigs, ó quem quiser costar Vila Gomes aqui, ó daquele jeito, ó aí, ó só os rela aí, rapaziada e a gente tá ali, ó a gente tá brincando ali, ó só o rela ali, ó cortou bonito ali, ó lotado da linha o puxinho olha o tanto de pipa lá, rapaziada tá demais, hein cortou bonito lá a rosa descendo, ó é isso aí, rapaziada verguer mais um pipa aqui já deixa aquele like maroto se inscreve no canal olha o nino erguendo aí, ó demorou, rapaziada tamo chegando a 15 mil inscritos já vou soltear uma bolsa aí e uns pipa pra vocês, beleza? e já me siga no Instagram lá Instagram ele ia, show beleza, rapaziada é nóis mas a as 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 Obrigado.